Opa! Vamos lá para mais uma aula. E nessa aula eu quero te apresentar o índice de qualidade do Google Ads. O Google Ads possui uma escala que vai de 1 a 10 para representar a qualidade dos seus anúncios. O índice de qualidade é uma estimativa agregada do desempenho geral de uma palavra-chave. Com base nesses dados, cada uma das suas palavras recebe um índice de qualidade. Em uma escala que vai de 1 a 10, em que 1 é a pontuação baixa e 10 é a pontuação alta. Ter um índice de qualidade alto significa que o Google Ads considera o seu anúncio, as suas palavras-chave e sua página de destino relevantes para o público. E o índice de qualidade é medido em 3 fatores importantes. Os 3 fatores que determinam o índice de qualidade são bem simples. É fundamental que você conheça esses 3 fatores para você ter uma boa entregabilidade em suas campanhas. Que você supere seus concorrentes no leilão e obtenha maiores conversões. E para isso você precisa trabalhar com palavras-chave relevantes. Palavras-chave que conectem com a dor do seu cliente. Tenham anúncios com o contexto dessa palavra-chave. Principalmente uma descrição coerente. E tenha uma página de destino que continue a comunicação do seu anúncio. Que seja relevante. Que tenha usabilidade e acessibilidade. São esses 3 importantes fatores que vão determinar o seu sucesso e que vão aumentar o índice de qualidade dos seus anúncios. Para você verificar o índice de qualidade de suas campanhas é bem simples. Basta você acessar a campanha que você deseja. Vou acessar aqui a minha campanha do Hot Blue. Que é um produto para ajudar a combater ejaculação precoce. Vou clicar aqui no grupo de anúncio. Está aqui as minhas palavras-chave. Para você verificar o índice, você vai precisar adicionar uma coluna específica com índice de qualidade. Então vou clicar aqui em colunas. Modificar colunas. Vou procurar aqui por índice de qualidade. Vou clicar. Adicionei aqui. Vou arrastar para que ela seja a primeira coluna. Só para ficar mais fácil aqui para você verificar. Vou clicar aqui em aplicar. Prontinho. Abriu aqui a coluna de índice de qualidade. Olha só o quanto que está o meu índice de qualidade. O quanto que está relevante. Para essa palavra-chave está 9 barra 10. Para a segunda, 10 barra 10. A minha terceira e a quarta já está 6 barra 10. A penúltima, 9 barra 10. E a última, 10 barra 10. Por que essas duas aqui estão 6 barra 10? Eu vou te mostrar aqui por que essas palavras-chave não estão no contexto do meu anúncio. Então eu vou clicar aqui nos meus anúncios. Só para você verificar. Olha o meu criativo. Remédio para ejaculação precoce. Para homens entre 25 a 44 anos. Fórmula aprovada pela Anvisa. Você percebeu que aqui no meu anúncio eu estou utilizando a palavra-chave que eu estou anunciando? Isso faz com que o meu anúncio tenha contexto e ligação com a palavra-chave que eu estou anunciando. Isso faz com que eu ganhe relevância no Google. Diferente das outras palavras-chave que estão lá 6 barra 10. Vou voltar aqui na palavra-chave. 6 barra 10. Está aqui. Remédio mais retarda ejaculação. Você observou que eu não utilizei no meu anúncio a palavra retarda. Por isso que não está com tanta qualidade. Então resumindo, o índice de qualidade resume você trabalhar com seus anúncios com as mesmas palavras-chave que você está anunciando. A mesma coisa do cliente estar pedindo um vinho e você oferecer uma Coca-Cola. Então você precisa estar no contexto da sua palavra-chave. Você precisa trazer a solução à necessidade do seu cliente. Por isso que quando uma pessoa procura sobre remédio para ejaculação, encontra o meu anúncio que tem tudo a ver com essa palavra-chave. Por isso que eu ganho relevância e ganho as primeiras posições no leilão e tenho conversões aqui nessa campanha. Então você tem que entrar no contexto da sua palavra-chave que você está anunciando. Você tem que ser pertinente ao público que o Google Ads está oferecendo o seu anúncio. Então isso que se resume ao índice de qualidade. Você trabalhar com palavras-chave relevantes que solucionem a necessidade do seu cliente, anúncios relevantes e uma boa página de destino. Nesse exemplo aqui, a página que eu estou utilizando é uma página de destino para a CEL, que é uma página que direciona para um advertorial. Então é uma página rápida para ser carregada. Olha só. Então depois que a pessoa clica aqui, sou maior de 18 anos, que ela vai para uma página de advertorial que vai informar a pessoa sobre a dor que ela tem e trazer a solução para a necessidade. No caso aqui é acabar com a ejaculação precoce. Então eu trago uma página de pré-CEL, que é uma página de pré-venda, indo para uma advertorial. E essa página de pré-CEL, essa página de pré-venda, é uma página que carrega rápido, tem uma boa usabilidade para que meu cliente possa navegar e ter uma leitura. Porque se eu jogasse direto para essa página aqui, talvez não teria tanta conversão. Até porque aqui nessa página de advertorial tem alguns termos que o Google não permite que eu anuncie direto. Por isso que eu utilizo uma página de pré-CEL. Então é fundamental que as suas palavras-chave se conectem com os seus anúncios. E sua página de destino conectem com o seu anúncio e com a sua palavra-chave. Que tenha tudo a ver. Não adianta você oferecer vinho e entregar Coca-Cola. E o meu objetivo aqui, nessa aula, foi de apresentar esses fatores importantes para você compreender melhor sobre o índice de qualidade do Google. E a gente se vê na próxima aula.